E o setembro chegou, vamos nos separar O verão terminou, teremos vou roubar Ela vai para Paris e eu vou ficar Vou ficar infeliz e se eu vivo lhe mar Silvi, 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 oh mon amour Silvi, 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 oh va Silvi Silvi, 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 oh mon amour Oh Silvi, oh Silvi, oh Silvi, oh guarda Silvi Na praia deserta, nem um sol sorri E a solidão me fala de ti O meu violão também se calou E se eu vivo lhe margem E se eu vivo lhe margem Silvi, 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 oh mon amour Silvi, 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 oh mon amour Silvi, Silvi, oh va Silvi, Silvi, oh mon amour Silvi, 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 oh mon amour Silvi, Silvi, ok torta Jewish